Morreu por volta da meia-noite desta terça-feira, dia 2 de janeiro, Cláudio Fagundes da Rocha, de 52 anos. Ele estava internado no Hospital Municipal de Juara desde o último dia 15 de novembro, quando havia sofrido um acidente de trânsito na rodovia MT325, quilômetro 6, aqui em Juara. Segundo as informações repassadas até nossa equipe, esse acidente teria acontecido entre duas motocicletas. Uma delas era conduzida por Cláudio e ele ficou muito ferido, foi encaminhado ao Hospital Municipal ao pronto-socorro e desde então estava recebendo os atendimentos médicos. Já nessa madrugada, infelizmente, veio a triste notícia que ele não resistiu e acabou perdendo a vida. O corpo foi encaminhado para a funerária Cristo Rei, aonde, a partir das 13 horas deste dia 2 de janeiro, estará à disposição da família.